Para que serve o Velho Testamento? Para muitos, o Velho Testamento é apenas a história de Israel e o que realmente interessa ao cristão é o Novo Testamento. Mas, quando nós conhecemos bem o Novo Testamento, veremos que tudo o que acontece e tudo o que é falado no Novo Testamento acha sua base no Velho Testamento. Tudo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que a sua vida seguiu um roteiro definido e previsto pelo Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento todo aponta para Cristo. Foi isso que Jesus disse após a sua ressurreição, quando ele estava na estrada de Emmaus, ele apareceu aos discípulos que estavam caminhando para Emmaus. E eles disseram, ah, ele perguntou, por que vocês estão tristes? Você não sabe o que está acontecendo? Aí falaram da morte do Nazareno, que foi crucificado e tal. E ele disse, vocês não entendem as escrituras? Ele começou a mostrar pelas escrituras tudo o que apontava para a vida, para o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus e a sua ressurreição. Ele usou o Velho Testamento. Quando os autores, como Paulo, falam das escrituras, ele está falando de quê? Porque não existia Mateus, Marcos e João, nem Lucas, na época de Paulo. Não existia. Foram escritos mais para o fim da sua vida. Então, ele estava dizendo o quê? Paulo estava ensinando sobre Jesus a partir de onde? O dia de Pentecoste, quando disseram, ele estava o quê? Ele estava citando Isaías, ele estava falando sobre os salmos. Salmo 22 é a descrição da crucificação. Gênesis, está tudo lá. Gênesis, o filho da mulher que feriria a cabeça da serpente, é Cristo, tudo aponta para Cristo. Então, o Velho Testamento é de uma riqueza. Nós temos que ler ele todo, a Bíblia toda. Quando Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a correção, para a edificação, para preparar-nos para toda a boa obra, ele estava se referindo ao quê? Ele estava se referindo ao Velho Testamento. Soprado por Deus. É a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, diz, ah, vou ficar só no Novo Testamento, porque só isso que interessa, aquilo lá, é difícil de entender. Não, não é. Não é difícil de entender. É que é maravilhosamente rica. essa coleção de livros do Antigo Testamento. ela é, assim, extraordinária. E quando lemos, seguindo o plano de leitura diária da Bíblia, existem, eu sempre recomendo a leitura do plano Meshain. M, apóstrofe, C, H, E, Y, N, E, Meshain. Sempre recomendo esse plano. Tem esse plano em tudo quanto é lugar. Só fazer um Google, tem nos aplicativos de Bíblia. Quatro capítulos por dia, em livros diferentes. Você vai lendo todo dia. E o seu coração vai se enriquecendo. Você vai se alimentando. Você vai se aproximando mais de Deus. Não só lendo Mateus e talvez um Salmo. É, o Salmo serve, né? Porque todo mundo fica assim, não, o Salmo é bom, porque também dá, assim, uma sensação boa. Não, os Salmos são o inário da Bíblia. Mas Gênesis mostra como tudo partiu de Deus, a história de Deus. com o mundo que Ele criou, com o povo que Ele escolheu, com o Filho que Ele mandou e com os seus planos para o fim que dizem respeito, dizem respeito a nós. Não podia ser mais importante. Isso não é complicado. Mas é uma vida de estudo todo. Eu volto com mais. Que Deus te abençoe, que Deus te aguarde nesses tempos tão difíceis. Até a próxima. Fique na paz. E aí Obrigado.